Vamos a mais dicas de spoilers do capítulo 1097 de One Piece, esse é o quarto vídeo de dicas após a vinheta Olá pessoal, Sondi aqui na voz, bem vindos ao canal Spoilersista E antes de entrarmos nessa dica não se esquece, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho Assim você não perde sempre que tem vídeos novos por aqui E sem mais relação, sem mais perda de tempo, bora pro conteúdo Antes de tudo, sim, ainda estamos na fase de dicas, aliás, teve poucas hoje né O que leva a crer que os spoilers iniciais só devem sair na terça-feira de manhã E vamos às dicas então, temos duas dicas aqui, todas do principal vazador Na primeira dica nós vemos uma flor, parece que é um dente de leão com os poles voando O que lembra muito uma cena triste, aliás, todas as dicas até agora levam a crer que teremos um capítulo extremamente triste E a segunda dica também pode ter a ver com isso, também vinda do principal vazador Onde vemos o número 13 aparecendo várias vezes Algumas pessoas estão dizendo que o número 13 é um número triste lá no Japão Outros estão dizendo que essa pode ser a idade real da Bonin, olha aí, uma boa dica 13 anos, ou talvez o tempo que Kuma reinou em Sorbê Enfim, essas são as dicas lançadas nesse momento nesse vídeo Como eu disse, vamos às prováveis datas Na terça-feira, no início do dia, já devemos ter os spoilers iniciais Na mesma terça-feira, no final do dia, devemos ter o sumário completo Na quarta-feira, as scans para leitura e claro, eu trarei tudo aqui no canal Fiquem ligados no canal porque eu não vou deixar passar nada Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho Coloque aí nos comentários o que você acha que é essas dicas Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu!